Vinícius! Tenho que perguntar pra ele Isso aqui foi tudo ele que comprou? Não, e essa revista pornô que tá ali na gaveta? Ó, ó Ó, tá vendo o peito? Ali ó, peito Caiu O que você tá fazendo no meu... Vinícius, olha só, foi você que botou essas joias Todas aqui, essa revista pornô Que acabou de cair, graças a Deus, de cabeça pra baixo O que você tá fazendo Aqui no meu closet? Que seu closet? Primeiro que não existe closet É closet Tá bom? Você não sabe falar Tá bom, eu não consigo brigar com você Hum, tá gamado? Hã? Não Tá gamado, é Dá a minha revista aqui Não te quero não, hein Sai foia Escuta Foi você que botou essa joia toda aqui dentro? E daí se fui eu Não, seja sincero Seja sincero Foi você que botou isso aqui tudo? Porque eu achei sem querer essa entrada aqui Isso aqui é todo o relógio meu que eu trouxe de novo Tá, mas isso aqui não é seu Eu tenho certeza que não é Você é tudo vagabundo? Não é não, sabe por quê? Sabe por que eu sei que não é? Porque eu já peguei em um e mordi E não amassou E tem os precinhos tudo ali do lado Você vai morder uma moeda e ela vai amassar só por... Se ela não amassar é só porque é original Não, porque a moeda é bem feita, né? Escuta, vamos lá embaixo logo Que eu quero te mostrar outro negócio Nossa, eu tive um sonho muito ruim Eu vou precisar que você vá comigo hoje no hospital, tá? Pra quê? Pra quê? Você não vai fazer cirurgia pra voltar daquele jeito não, né? Não, é pra visitar o Larry Tá maluco, pô? Ah, bom Parece que é louco É, ué, visitar o Larry Larry? É, um mês já passou, né? Ele já deve ter recuperado, né? Pelo menos eu recuperei cada cirurgia Você acha que ele não vai ter recuperado também? É, 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 isso Não tem lógica, não Vem aqui embaixo Desbloqueia a porta ali É Blackpink in your area Não, não quero entrar não Vem aqui Não quero entrar não Vinícius Anda, eu quero te mostrar o negócio que tem lá embaixo Eu não quero ver Por que você não quer ver? Porque você quer ser especial? Eu quero ver no meu rei Ah, eu mesmo Porra Você é muito lerdo também Fala o quê? Fala ou nada Vamos lá comigo? Não Vamos, por que não? Não Não, me fala por que você não quer ir lá no hospital comigo visitar o Larry Por que não? Bora, Vinícius Por que não não é resposta Você é a primeira que não tem nada pra fazer Não tem aula hoje na faculdade Tá escondido? Vai logo Você não fala que eu tô bonita? Faz pela minha beleza então Estranho porque os médicos não quiseram me falar na... A chave tá aqui Como é que eu vou sem a chave? Vinícius? Vinícius? Você não ficou... Você não tá fugindo de mim não, né? Deixa eu ver se ele tá pra cá Porque do jeito que ele é lerdo Não, daqui não dá pra passar Ele tá me escondendo alguma coisa Vinícius! Eu tô te vendo andando abaixado aí dentro Pode vindo Anda, Vinícius! Ele abaixado Ai, meu Deus O que você quer me contar? Por que você não quer ir? Fala Anda Ah, eu não quero ir Oxi Tá repreendido o nome de Jesus, rapaz Por que você não quer ir? Fala O que aconteceu? A vara Cheira é mercanto Valeu Cacete Eu não quero Não quero Vai Tá bom então Vou fazer Não preciso de você não E a moto Eu vou levar a chave Não vai sair também Eu, hein Preciso dele E nunca pode ir comigo Nunca pode fazer nada Tá muito sempre muito ocupado Ainda bem que a Lisa não tá mais aqui É, porque eu não passo Porque tem que fazer Não sei o que é com a Lisa Tem que fazer Não sei o que lá Com a Lisa Palhaçada E eu tenho que responder Os e-mails que eu recebi também Muito estranho Não entendi, não Eu tô ouvindo o passo Vinícius, é você? Você tá ioco, mano Eu tava ouvindo o passo Tá maluco? Não sei se eu vou Ah, não Agora eu já desci por aqui Vou logo Porque aí eu aproveito Vou no hospital E depois eu vou na delegacia Eita, calma Deixa eu passar Valeu Ué, deixa eu passar Agradeço, né, não? Tá, vi tanto carro assim Pior que a Ferrari Se eu botar só o pé Ele já acelera, ó Tem que ir devagar E deixar ele andando Ai, quer saber? Eu vou na delegacia Em vez de ir no hospital Pra saber como é que tá Depois eu vou lá ver Como é que tá o Larry Deixa eu chegar mais pra frente Que aí eu fico olhando O sinal de lá da frente Eu marquei no GPS Que tá mais ou menos perto, né? Na próxima esquerda Depois a próxima direita Dá pra ir Vai, sinal Abre logo Eu tô ansiosa Pra saber como é que tá O andamento da investigação, né? O cara tentou me matar, mano Tentou matar o Larry Pelo amor de Deus Oxe O que é que acontece Todo mundo tá gritando Hoje falando alto Nossa, o cara tá passando Falando o telefone E berrando Ah, quer saber? Se meu carro é rápido Eu vou aproveitar Não quero nem saber Pago multa depois Demorando muito Pra abrir o sinal Fala sério, cara Tô chegando já na praça Entra na direita E depois na próxima esquerda Ui, deu uma subidinha ali na calçada Deixa eu vir pra cá Na verdade dá pra eu ir reta aqui, né? Dá Aproveitar que não tava vindo no carro nenhum Já vai ser duas multas só hoje Pra eu poder pagar, né? É, aqui Quer saber? Não vou esperar também, não Dane-se Saudade zero de vir nessa delegacia Sabia? Senhor do céu Tomara que tenha notícias boas E tomara que esteja vazio, né? Porque vive cheio essa droga Eles botam todos os casos da cidade Pra vir pra essa delegacia aqui Senhor do céu E tomara que tenha um policial ali Não seja aquela maluca da Jennifer, né? Ah, tem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É, é Meu nome é Bia Eu vim querer saber de uma investigação É, uma Foi uma Ferrari, meu Deus Não Uma Lamborghini bateu num carro meu rosa Há um mês e pouquinho atrás Sim, eu Eu tava Olhando o Protocolo dessa investigação agora Ai, graças a Deus Porque eu preciso saber como é que tá o andamento Porque o cara tentou me matar E ele tentou matar meu amigo Sim, a investigação infelizmente ainda tá em andamento Nossa Não descobrimos nada ainda não Nada? Mas já passou um mês Vocês não conseguiram descobrir onde o cara mora O carro dele, nada? Infelizmente não, senhor Puta merda, mano Porque olha só Ele tentou me matar Ele tentou matar o meu amigo E deixou meu carro todo queimado, mano Peraí, amigo? É, o que tava comigo no carro Larry, daqui a pouco eu vou no hospital visitar ele Ô, senhora Me desculpe, mas aqui Tá dizendo aqui no protocolo Que esse tal de Léia Larry Morreu Léia morreu Hã? Não Claro que não Eu lembro dele falando que tava com uma dor na cabeça Depois o carro explodiu e Não, tá certo isso aí Não, 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 não Não é possível Não tem lógica Ele tá falando a verdade? Realmente Tem como o senhor ver ali pra ver se ele tá lendo certo? Não é possível que meu amigo morreu Rapaz, a gente não erra isso aí Tá Não, não, não Não tem lógica Tá, tá Mas ele morreu de quê? Foi da explosão do carro? Foi do quê? Vocês conseguiram ver isso? Não, sim Da explosão Ele Foi da explosão Na hora que o carro explodiu Ele foi jogado longe Entendeu? Ai meu Deus Mas tipo, avisou a família dele? Alguma coisa? Por que que ninguém me contou? Eu fiquei um mês internado no hospital Ninguém me falou merda nenhuma disso Não, sim, sim, sim A gente avisou Mas eu Eu acho que eles não te avisaram Porque tava no hospital, né? Não, sim, mas Não Não Acho que é por isso que eu vi Nisso não querer me falar Tá, tá bom Valeu, valeu É Qualquer Qualquer Onde que o corpo dele foi enterrado? Foi no cemitério daqui Ou levou pro de Sei lá de Nova York Já não conseguiu nem mais falar direito Eu daqui Tá Eu vou Tá Tá bom Valeu Qualquer coisa Me avisa É Meu carro tá aqui? O que sobrou dele? Não, não Não, daqui não A gente caminhou pro pote Tá, cacete Tá, valeu Nossa, mano Por que que ninguém me contou Que o Léo morreu? Tá de brincadeira, né? Nossa, mano E pior que eu tava Pior que eu gosto dele Eu gostava Eu não sei como é que eu falo mais agora Ai, caraca, mano Por isso que o Vinícius tava fugindo Pra poder vir comigo Por que que ele não me contou logo? Ai, nossa Me sentindo super mal, mano Porque ele morreu por minha culpa, sabe? Não tem nem como falar Que não foi minha culpa Meu carro Eles falaram que não tá aqui Tá sim Olha aqui como é que tá meu carro É que eu tô no queimado Nossa, mano Nossa, só é uma merda Depois da outra Nossa, meu carro Nossa, agora Realmente você não tem mais Conserto Gente, já passou tanta coisa comigo Quer saber? Eu vou pra casa Não Eu vou no cemitério primeiro Depois eu vou pra casa E agora eu entendo Porque o Vinícius Não queria vir Ai, deixa eu fechar a porta Ai Nossa, que merda de vida, mano Ah, foda-se Tô com raiva já, cara Como é assim? Ninguém quis me contar Independente de eu estar internado ou não, pô Tinha que ter me contado, cara Ele era quase meu namorado Ele morreu por minha causa Ai, esse sinal que não abre, mano Quero ir embora Pelo amor de Deus Eu já Não aguento ficar Sabe, tomar um banho Ficar na minha casa Pelo amor de Deus Porcaria de sinal Abre o luar Que isso, mano? Que isso? De onde tá vindo esse pessoal? Aconteceu alguma coisa? Senhora? Sim? Só quero te falar um negócio O nosso chefe quer falar com a senhora Eu não posso passar mais informação que isso Quem que é o chefe de vocês? Eu preciso ir embora Dá pra vocês tirarem o carro da frente? Aí, ó Tá causando constrangimento Vai pela praça Eu? Que merda é essa? Só falta que ele me matar agora também Só falta ser a manda desse cara Que causou a morte do Larry Fala sério, mano Como que eu vou estacionar essa droga aqui? Ah, tem um estacionamento aqui Na verdade Eu já vou deixar aqui embaixo logo Eu vou deixar pra saída Que é bem mais fácil Quem é esse cara, mano? Será que me seguiu? Não tô entendendo Porcaria nenhuma, mas Cadê? Vai pra praça Agora eu vou ter que ir atrás Não sei nem quem Fica, garota Tá indo aonde? Quem é, caralho? Eu não tô te vendo, não Vem aqui Volta Ai, meu Deus Ó, já vem a polícia Agora já era Pois não Vem aqui Agora você manda seus comparsas, né? Pra vir atrás de mim Sei lá Como se eu tivesse te machucando Né? Vem cá Mas quem sabe, né? Eu já te machuquei? Não, mas não Mas tem Mas com o meu pai Tentou matar ele Nunca machuquei seu pai Deixa eu te perguntar Você, você tá melhor? Tô, tô sim Que visual é esse aí? Não é, porque O cara me queimou inteira, né? Explodiu o carro Tava na frente dele Matou meu amigo Me queimou inteira Aí eles fizeram um novo tratamento Sei lá, no hospital Que Eu fiquei assim Agora eu tenho que Ficar me cuidando Sei lá Como é que fala Não sei Eu sei, já sei de tudo Já só não sei Dessa parte do hospital aí Então Aí eu fiquei Sei lá Tô desse jeito aqui Diferente Ainda tô me acostumando Porque Meu corpo tava todo queimado Quem que fez isso contigo? Ah, foi um cara Que eu apostei em racha Há um tempo atrás Há um mês e pouco atrás Ele tinha uma Lamborghini Eu tenho Aí ele não aceitou E foi me seguindo Eu tava andando com um amigo meu E ele Tipo Bateu no meu carro E Aconteceu o que aconteceu Já tem informação É ele mesmo? Sim, senhor Foi ele mesmo É Esse garoto aí Que Machucou ele Só fez por vingança Mesmo Aparentemente Ele não queria te machucar Não Mas aconteceu o que aconteceu É Aí aconteceu Que agora Ele vai ter que responder Porque eu já fui na delegacia Ele matou meu amigo E tentou me matar Não, não, não Sem polícia Ele é rico E daí? Você sabe que o menino rico Não vai preso Não acontece nada Não, não é possível Eu posso te ajudar Você vai matar o cara Por que tudo você acha Que eu vou matar Ah, porque você já explodiu O prédio da FBI Porque você já matou Um monte de gente Porque você sequestrou a Marcele Por quê? Por que será, né Que eu penso isso? Porque eu devo estar ficando louca agora Tem provas? Da Marcele? Sim, eu vi você segurando No braço dela No meio da rua E depois você ficou me seguindo Você quer ou não? Não sei Posso pensar um pouco Porque Não, não tem prazo pra pensar não Eu posso dar um jeito De achar o cara Aí você decide O que pode acontecer com ele Se você quiser Ele levar a polícia Você leva Se você quiser lá Tomar um tiro pra ele Você leva Tanto faz Eu só Procuro o cara E você decide Tá, tá Você procura ele Mas não faz nada não Que eu vou ver O que eu decido Se eu deixo na sua mão Ou na mão da polícia Posso ir? Tá bom, filha Vai lá Tô me sentindo bem Deixa eu ir embora daqui O que eu faço, mano?